Olá, combatente! Aqui o primeiro tenente Tiago Henrique. Nesse vídeo eu vou te explicar a diferença entre um vestibular, que faz você ingressar numa faculdade, e um concurso militar, que é pra aquelas pessoas que querem ingressar em uma escola de formação militar. O que é que acontece? Pra ingressar nas Forças Armadas, basicamente existem três formas. Existe o alistamento militar obrigatório, existem os processos deletivos, esses dois são pra aquelas pessoas que querem se tornar militares temporários. O militar temporário é aquele que ingressa, através de uma dessas formas, e ele passa no máximo oito anos nas Forças Armadas. Ele não tem como seguir carreira. Ele não tem como passar a vida toda, entre aspas, dele nas Forças Armadas. No máximo ele vai passar oito anos. E nós temos a terceira forma de ingresso, que são os concursos públicos. Concurso militar, concurso público militar, é a mesma coisa. E eles são voltados pra aquelas pessoas que querem ser militares de carreira. Tudo bem? Ou seja, se você quer entrar numa faculdade, o que é que você faz? Você faz um vestibular. Você vai lá, estuda, presta um vestibular, e depois você vai pra faculdade, se forma na faculdade, e em seguida você vai lá pro mercado de trabalho. Você vai procurar emprego, ou você de repente já vai conseguir sair com emprego, porque você fez um estágio, enfim. Mas depende do mercado de trabalho, né? Já o concurso público, ele é como se fosse um vestibular. Só que ao invés de entrar numa faculdade, você vai entrar numa escola de formação militar. Existem vários tipos de escola de formação militar. E quando você se forma em uma dessas escolas, você não vai pro mercado de trabalho. Não. Você já vai começar a seguir a sua carreira. Você já vai iniciar lá, começando a sua carreira. Você já vai começar ali, você vai ser transferido pra um local, e você vai iniciar como sargento, ou como oficial, depende da carreira que você escolher, da escola de formação que você ingressar. Tá bom? Então eu quero falar aqui alguns pontos, ó. Eu quero que você pegue o bizu sobre alguns pontos que são diferentes na faculdade, né? Entre a faculdade e a carreira militar. Primeira coisa com relação à duração. Uma faculdade, né, geralmente, um curso de nível superior, geralmente ele dura entre dois e seis anos, né? A maioria dos cursos estão ali entre quatro e cinco anos. E a carreira militar, né, uma formação militar, numa escola de formação militar, ela geralmente tem de um a sete anos de duração. A maioria das escolas tá ali entre dois e quatro anos. Por exemplo, ESA, Escola de Sagina das Armas, tá? Cursos duram dois anos. A ESPSEX, que faz você ingressar na Academia Militar das Águas Negras, né, a formação no total tem cinco anos. Mas nós temos cursos mais curtos, como por exemplo, o curso do Fuzileiro Naval, tá? Nós temos também cursos mais longos, como por exemplo, o do Oficial Aviador, tá? Que ele pode passar ali três anos na EPICAR e depois mais quatro anos na África. Tudo bem? E com relação aos custos, Tiago? Na faculdade, é tudo por sua conta. Agora, lógico, ah, Tiago, mas eu tô estudando numa faculdade pública. Mas mesmo assim, você vai gastar com várias outras coisas, tá? Então tudo aqui vai estar nas suas custas. Se você, inclusive, estuda numa faculdade particular, aí você vai ter que pagar até uma mensalidade. E numa escola de formação, não. A sua formação, ela é por conta do Estado, ela é por conta da força. Então se você tiver numa escola de formação do Exército, a sua formação é por conta do Exército, tá? Tudo, você vai ter alimentação, alojamento, tudo isso, fardamento, é tudo por conta do Estado, ok? Com relação à formação, na faculdade, você vai ter uma formação acadêmica. Uma formação voltada ali pra o que você vai desempenhar. Se você tá fazendo uma faculdade de Direito, você vai ter a sua formação acadêmica na área de Direito. Já na carreira militar, você vai ter uma formação mais integral e principalmente focada em valores. Então além da parte acadêmica, você vai ter uma formação militar, você vai ter uma formação de valores, como eu falei, você vai ter uma formação voltada ali pra prática de atividades físicas. Então tudo isso engloba uma formação militar. Não é só assistir aula, aprender ali a teoria, a prática sobre uma determinada área profissional. Não, além disso, você vai ter uma formação diferenciada e com várias oportunidades que você não teria em uma faculdade, ok? Na carreira militar, você depende do mercado de trabalho. Então, se você se forma, por exemplo, numa área que daqui a cinco anos não tá aquecida, você corre o risco de ficar desempregado ou ter que trabalhar em algo que não tá relacionado na sua área. E num concurso militar, não. Você tem o seu emprego garantido após a sua formação. Quando você se forma, você já tem o seu emprego garantido. Você não vai ter que sair procurando emprego. Você não depende do mercado de trabalho pra isso. Progressão. A progressão na sua carreira, quando você se forma numa faculdade, também não é certa. Por quê? Porque vai depender do mercado, vai depender da empresa que você trabalha. Já na carreira militar, não. Você vai ter a sua progressão na carreira dado ali alguns intertícios, como a gente chama, que são os tempos que demoram pra você ser promovido. Então, por exemplo, você se formou na AMAN, na Academia Militar das Águas Negras. Você é aspirante oficial. Seis meses depois, você é promovido a segundo tenente. Um ano e meio depois, você é promovido a primeiro tenente. Quatro anos depois, você é promovido ali a capitão. Então, você tem a sua progressão garantida por tempo de serviço, algo que geralmente não acontece numa empresa. E com relação à estabilidade? Você não possui a estabilidade no mercado de trabalho. Você não tem como garantir que você vai estar empregado. Não é algo certo. E na carreira militar, você possui sim a estabilidade. Então, tem diferenças entre as carreiras. Por exemplo, a pessoa que se forma na ESA, ela tem a sua estabilidade garantida depois de 10 anos de serviço, contado o tempo também que ela passou na formação. Quem se forma na AMAN tem a sua estabilidade já depois de seis meses que se forma na AMAN, quando é declarado segundo tenente. Então, isso aqui também é um outro diferencial. Salários. O salário de quem está no setor privado depende do mercado. Então, você não tem controle sobre o seu salário. Enquanto que, na carreira militar, o seu salário é mais previsto. Porque, se você quiser hoje saber quanto recebe um tenente ou um sargento, é só você ir lá e procurar na internet que você vai saber. Então, a previsibilidade do salário na carreira militar é muito melhor. E com relação à aposentadoria também. No setor privado, você vai ter ali o INSS, que você vai pagar, você vai estar, de certa forma, dependendo do Estado. privado, você também pode pagar um plano de previdência privado, tudo bem. Mas, na carreira militar, você vai ter a sua aposentadoria integral. Então, você vai se aposentar, depois de 35 anos de serviço, recebendo aquilo que você recebia quando estava na ativa. Tá bom? Então, essas são algumas diferenças. E eu trouxe aqui alguns dos principais concursos militares que existem nas Forças Armadas. para que você veja aqui, ó, concursos da ESA, da ESPSEX, da EAM, do Colégio Naval, da EPICAR, da EA, tá no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, tá bom? É importante que você também entenda isso aqui, né? Que eu vou passar aqui, rapidamente, só para que você tenha um entendimento geral. Nas Forças Armadas, existem os praças, que são esses aqui, ó, soldado, cabo, terceiro sargento, segundo, primeiro sargento, subtenente, no caso do Exército, e nós temos os oficiais, começando com o segundo tenente, tá? Os aspirantes oficiais, eles são chamados de praças especiais, começando no segundo tenente até general de Exército, né, em tempo de guerra. Marechal somente, desculpa, general de Exército em tempo de paz, tá? Marechal de Exército somente em tempo de guerra. E na Aeronáutica, tá, é assim que funciona, mudam algumas denominações, e na Marinha também é assim que funciona. Tá ok? Se você quer saber mais sobre esses concursos militares, logo aqui abaixo existem alguns links com informações pra você, pra que você descubra, inclusive, como o Elite 1000 pode te ajudar a realizar o seu sonho de se tornar um oficial ou um sargento das Forças Armadas. Então, muito obrigado por acompanhar esse vídeo, fé na missão, fica com Deus, e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.